Olá pessoal, neste vídeo eu quero apresentar para vocês a ração equilíbrio raças específicas Golden Retrever Filhote. Equilíbrio Golden Retrever Filhote é um alimento indicado para Golden Filhote dos 2 aos 15 meses de vida. Possui em sua receita uma suplementação com chondroitina, glicosamina e ácidos graxo ômega 3DHA que atuam na saúde articular do seu cão. Este ácido graxo é também essencial para o desenvolvimento do cérebro e do sistema nervoso do filhote. É formulado para melhor absorção dos nutrientes, auxiliando na saúde intestinal e na redução do volume e o dor das fezes. Possui partículas com tamanho e formato ideal para Golden Retrever e pode ser encontrado em embalagens de 12 kg.